Salve, Androiders! Hoje eu vou te mostrar esse game Battle Cards Real Time PvP, cara. Um joguinho de cartas onde você batalha em tempo real com outros players. Vou dar um play aqui pra vocês acompanharem o trailer enquanto eu explico um pouco mais sobre o game, mano. Basicamente, você tem o seu deck e com o seu deck você batalha pra destruir o oponente, cara. O herói do outro oponente. Tá muito massa, tá muito fera. Esse jogo tá em pré-registro. Provavelmente na data de saída desse vídeo o jogo já vai estar disponível, então confere no link aqui embaixo. Se ainda não tiver, você já faz o seu pré-registro e eu vou jogar ele com vocês agora aqui no canal porque eu consegui um acesso antecipado dele, mano. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você poder baixar também, tá? Então, basicamente, esse é o lobby, tá? É onde você organiza as suas cartas, abre seus baús e escolhe o seu herói. Atualmente, tem três heróis disponíveis. O Sir Is Tabis Salot, o Robin Dude e o Sir Quack Salot. What? Bom, cada um tem um status diferente. O Quack Salot, ele tem... Ele reduz o dano em 7%. Enfim, cada um tem o seu tipo de game, né? Basicamente, o Dude, ele dá mais dano em armas à distância e o Stab Salot, ele ganha mais 5 de energia quando a batalha inicia. O que é bem legal porque aí você já começa atacando. Eu vou jogar com ele primeiro, tá? Aqui embaixo tem os meus baús que nós vamos abrir daqui a pouco. Mas antes eu vou olhar o meu deck, tá? Esse é o meu deck. Essas são as minhas cartas. E eu vou fazer um upgrade nesse Boomerang aqui. Eu vou usar ele e vou fazer um upgrade também. Mas, ah tá, pra eu usar eu preciso trocar por uma carta. Eu vou trocar pelo pão. Bora usar. E vamos já fazer o upgrade nele. Eu não sei como que essa carta funciona, mas ela é rara. É a primeira vez que eu vou jogar com ela aqui junto com vocês, tá? Eu vou fazer o upgrade na minha bombinha também. E... Upgrade na espada. Será que eu vou ter grana? Vou. Excelente, mano. Excelente. Já fizemos o upgrade nas nossas armas. Tem que fazer o upgrade na poção também. A poção me dá 14 de vida. Agora ela vai me dar mais 2. Vai me dar 16 de vida cada vez que eu usar. Pra eu usar as cartas, eu gasto energia. É como se fosse humana, tá? Eu gasto humana. Vamos pra batalha. Depois a gente abre os baús, tá? Então, para a batalha... Esse é o nosso primeiro campo de batalha. O campo de batalha é o Jardim dos Patos. E vamos lá. Ali ele me falou que eu não tenho mais espaço pra cofre, se eu quero... Pra baús, se eu quero realmente batalhar. Nós queremos porque eu quero te mostrar esse jogo incrível, mano. Então aqui, ó. Aqui embaixo você tem a... Tem a minha barrinha de mana, tá? Eu vou começar vindo pra direita e atacando essa geleca aqui. Depois eu posso pegar mais HP. Beleza? Ó, ele me jogou... Eita, ele veio pra perto de mim. Vou jogar um bumerangue nele. Deu oito de dano e vou jogar um tomate, ó. Caraca, o cara tá muito frenético isso daqui, mano. Aí eu matei o bicho. Nossa! Tô com dor de vida. Morri. Não! Não! Caraca, mano! Foi muito difícil. Você é louco. Vamos de novo. Caraca! Tô com um couro. Mais uma, pô. Vamos mais uma. Não pode ficar feito. Tem que ficar bonito. No vídeo tem que ficar bonito, mano. Bora mais uma, bora mais uma. O cara tem 100 de vida, mano. Então, ó. Vou pegar mais 5% de mana. Vou usar esse martelão aqui. Já mandou bumerangue na cara dele. Vou usar o mapinha que me teleporta pra perto de um item e já me dá ele. Vou pegar mais 100% de vida. Aqui eu posso pegar essa lança que já vai direto nele, ó. Já deu. Já ataquei ele. Vou pegar mais... Ataque. Já dei 16 de dano nele. Nossa, meu Deus do céu. O que é isso? Que bicho é esse? Eu tô com 17 de vida. Tô quase morto. Poção. Logo que joga a lança. Boa! É muito rápido. É muito frenético. Porque não é um de cada vez, galera. É você contra o cara em tempo real. Só tem o tempo de cooldown. O tempo de cooldown de você fazer o teu movimento. Mas é você contra o cara em tempo real jogando. Antes da gente continuar, deixa eu abrir o meu baú de ouro, cara. Custa 48 diamantes. Porque vem duas cartas raras, tá? Vamos ver quais cartas vão vir. Ó, bumerangue. Tô quase passando de level. O tesouro pra se transportar. Mais um pãozinho. Excelente. Vamos ver se dá pra atualizar o tesouro. Dá. Provavelmente atualizando ele vai me levar pra um tesouro mais perto. Será que vai ser isso? Porque qual a intenção de atualizar essa arma? Cara, me leve pra um tesouro mais perto, né? Tomara que seja isso. Vamos pra próxima batalha. Ganhamos uma. Perdemos uma. Ganhamos uma. Vamos tentar, né? Superar isso. Vamos tentar superar essa parada, tá? Agora eu vou te mostrar como que o jogo funciona. Já ganhei uma e já perdi uma. Vou te mostrar como que o jogo funciona. Ali embaixo tá na nossa barrinha de mana. Eu já comecei com vida. Eu posso jogar um tomate nele, ó. Joguei um tomate nele. Já feri ele. Posso usar o martelo. Ele dá um dano em área em todas as cartas. E também revela as que estão perto. Quando eu coloco pro lado, ó. Eu faço o meu movimento. Mas tem um cooldown. Se eu apertar pro lado e apertar rápido, ele tem um cooldown que tá passando ali embaixo, ó. Move cooldown. Que é o tempo de resposta, tá? Ali eu derrotei um inimigo. Agora eu vou derrotar essa minhoca. Que por incrível que pareça, é uma minhoca, mano. Ela tem 15 de vida. Eu tenho 19 de ataque. Em um ataque eu vou já matar ela. Só que ela me deu 5 de dano. Aquele número embaixo é o número... É o tanto de dano que o bicho vai me dar quando eu derrotar ele. Então, essa abelha gigante aqui, quando eu der 15 de dano nela e derrotar ela, ela vai me dar 5 de dano de volta. Então, ela me deu 5 de dano e eu tô com 80 de vida. Então, agora eu posso recuperar a minha vida. Como? Eu tenho poção, ó. Usei a minha poção. E eu posso usar agora um mapa pra me teletransportar pra perto de algum tesouro ou perto do meu inimigo. Vou bater nesse bicho aqui que ele tem 20 e ele vai me dar poção. Ui, catou a minha poção. Beleza, catei. Ali embaixo eu tenho a lança, que custa 5 de energia. Eu posso usar. Já vai direto nele. Deu 13 nele. E posso usar também o boomerang, que deu 8. Posso usar a bomba. E ele me atacou. Eu dei 25 de dano nele. E já era, mano. Ganhei. Ganhei um baú básico. Agora eu tenho que esperar o tempo pros meus baús abirem. Esse é o básico do game. Ele é bem intuitivo. Além das cartas do mapa, você tem as cartas do seu deck, tá? Olhando aqui meu deck, eu tenho várias cartas que você pode desbloquear ainda. O jogo é muito grande. Assim que lançar, vai encher de players, mano. Então, se você tá vendo esse vídeo, já confere no link aqui embaixo. Lembrando que esse é um jogo patrocinado aqui do canal. Você baixando e jogando, você me ajuda demais. Tenho certeza que você vai se divertir, tá? O jogo tem tudo pra crescer e se tornar um jogo muito bom, muito legal, muito grande. Os devs prometem atualizar, tá? Aqui é a lojinha diária, tá bom? É a lojinha diária. Os valores aqui estão desatualizados, tá bom? É só um valor ilusório, não é nada... Esse preço absurdo, 2.799 dólares, não é isso? Mas é porque eles ainda vão lançar. O jogo tá em pré-registro, tá bom? Aqui tem alguns baús que você pode abrir com gemas. E aqui, algumas gemas que você pode comprar. Ou ouro que você pode comprar com gemas também. Pra dar um upgrade nas suas cartas, tá? Mas não é só qualidade de cartas. Se você não souber jogar com as cartas que você tem, não adianta, mano. Então vamos pra mais uma batalha pra gente tentar ganhar mais uma e fechar esse vídeo com chave de ouro. Já lembra de deixar aquele like, se inscrever se você não for inscrito. E comenta aqui embaixo qual jogo você gostaria de me ver jogando aqui no canal. Comenta que quem sabe eu trago na próxima gameplay. Fechou? Vambora então. Vamos começar com mais 5% de mana. Já joga um tomatinho, ó. Um bumerangue. Já pega HP. Já derrota essa abelha. Cata 100% de vida. Direita. Sobe. Joga uma lança nele. Boa. Não, não tem 100% de HP. Não, não quero... Toma poção. Derrota a abelha. 6% de vida. Derrota esse bicho aqui que eu não sei que bicho que é. Mais 1% de HP por 5 segundos. Me jogou tomate. Teletransporta pra algum bicho que tenha tesouro. Boa. Joga a bomba e sai de perto. Boomerangue nele. Subiu. Me dá. Joga o martelo. Ataca ele. 12% de vida. Ó, ele tá quase morto. Tomatinho na cara. Mais 1 e ele morre, hein? Olha o tamanho desse bicho aqui, cara. Já era. Uh! Uh! Ha, 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 ha. Muito bom, cara. É muito rápido as batalhas, cara. Vocês vão falar, vamos... Vamos jogar mais uma. Só que aí é muito rápido. Não dura 2 minutos, cara. Porque é muito frenético. Por causa disso, eu vou jogar mais uma. Eu quero tentar subir de elo. Sei que vai demorar um pouquinho. Mas eu quero tentar subir de elo. Talvez não nesse vídeo. Se vocês curtirem o game, comenta aqui embaixo que eu posso trazer uma próxima gameplay dele. Fechou? Vamos lá. Mais uma. Eu vou só jogar, tá bom? E vou ir falando junto com vocês. Ó, direita. Pegou 6% de vida. Derrota esse bicho aqui que eu não sei que bicho que é, mano. Joga um tomate nele. Fechou. Boomerangue nele também, ó. Abelhinha. Tchau. Pega mais dano. Joga um martelinho aqui para revelar as cartas. HP. Excelente. Derrota essa minhoca. Já cata a espada. Joga a lança. Mapa do tesouro. Revela. Ataca. Uh, correu. Uh, atacou. Já era. Mais um golpe. E tchau. Mais um golpe. Já era. Vamos aqui na... Abelhinha. Joga o bumerangue. Olha, desviou, cara. Tomate, boa. E atacou. E tchau. Ha, ha, ha. É muito bom, cara. É muito rápido mesmo. Quero te ver jogando. Quando você entrar, me procura. Meu nick é Android. Fechou? Já cria um clã e me adiciona para a gente se encontrar nesse game. Tamo junto. Lembra no jogo patrocinário. Clicando aqui no meu link. Você me apoia demais. Baixando, usando e testando. Comenta aqui embaixo o que você achou do game. Qual o próximo jogo você quer que eu traga aqui para o canal também. Tamo junto. Valeu pelo seu apoio. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.